Alô você que acompanha meu trabalho, se liga aí, Super Banjo, mais um vendido hein rapaziada, só falta você comprar, banjo é grande hein, e fala alto, se liga aí, grande Edson Silva do Rio de Janeiro comprou esse banjão aí, vamos lá o som! Ela me traz um café, na cama, me ama como ninguém, me chama meu preto, meu nego, meu nego, meu bem, me aclama, reclama, reclama, me vicei pra reclamar, de gratidão me acusar, mas...